Olá, internautas! A partir de agora, entra no ar o programa Belém para Todos, programa da Prefeitura Municipal de Belém. E vamos aos destaques do programa de hoje. Audiência pública, debate, projeto de implantação da coleta seletiva e fim do lixão em Belém. Gestão da prefeita Renata Cristine avança na construção de três obras que vão beneficiar a população de Belém e também do distrito de Rua Nova. Empreender Paraíba, abre inscrições para empreendedores do município de Belém. E você também vai acompanhar, ao vivo aqui, entrevista com o secretário de esportes César Miranda. Tudo isso a partir de agora, no programa Belém para Todos, programa da Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria Municipal de Comunicação. Mais uma vez, um abraço para todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao programa Belém para Todos, programa da Prefeitura Municipal de Belém, que tem o intuito de mostrar para todos vocês as obras que a Prefeitura vem realizando aqui no município de Belém. Você que está conectado no Facebook da Prefeitura Municipal de Belém, mais uma vez, um forte abraço. Você que está curtindo, você que está comentando também nosso carinho todo especial para todos vocês. Tá bom? Compartilha, curte, comenta. Prefeitura Municipal de Belém, programa Belém para Todos, direto da Secretaria Municipal de Comunicação. E, na manhã de ontem, terça-feira, dia 12, a Prefeitura Municipal de Belém, Ministério Público do Estado da Paraíba e a Federação das Associações dos Municípios da Paraíba, a FAMUP, realizaram, na escola Anitta de Melo, uma audiência pública envolvendo gestores, catadores, professores, associações, ONGs, igrejas e agentes comunitários para tratar sobre o fim do lixão e também, claro, a implementação do sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos aqui no município de Belém. E, claro, a Secretaria Municipal de Comunicação esteve lá, fez todo um apanhado e você agora confere no vídeo. Aqui na escola Anitta, onde, nesta terça-feira, aconteceu uma audiência pública envolvendo Prefeitura Municipal de Belém, Ministério Público do Estado da Paraíba e a FAMUP para tratar todo o pessoal que está aqui e tratar sobre resíduos sólidos. Muita gente compareceu ao nosso lado para o doutor José Farias, que fala para a gente qual a sua ótica sobre essa audiência pública. Bom, minha avaliação é de que foi uma audiência pública muito aberta, muito interativa e muito proveitosa. Nós tivemos, além das três instituições que você anunciou, nós tivemos a participação de representante da Universidade Federal de Campina Grande, que há quase duas décadas trabalha como catadores em economia solidária, com larga experiência, professora, e um professor da Universidade Federal de Paraíba, que trabalha também como catadores e com compostagem de resíduos. Então, o que nós viemos fazer hoje foi a sensibilização dos professores, dos agentes públicos e dos agentes de saúde e ambientais para um processo de reeducação ambiental da população. a partir das escolas, mas indo às casas ensinar a separar. Por quê? Porque se nós precisamos mudar o comportamento das pessoas para fazer a adequação do tratamento do lixo, nós precisamos usar a única ferramenta que é eficaz, que é a educação. E o que eu avalio é que os professores e os agentes de saúde daqui foram muito receptivos, eles se sensibilizaram com o objeto dessa proposta e declararam engajamento nisso. Então, minha avaliação é que dentro de cinco, seis meses, nós teremos coletiva seletiva universalizada na cidade de Belém e evita o desperdício de dinheiro público com a destinação inadequada de lixo para os lixões. Doutor Farias, para finalizar, qual o recado, a mensagem que o senhor deixa para os internautas que estão agora nos acompanhando, todos aqui de Belém, em relação ao lixo? A questão do lixo não é um problema da prefeitura. A prefeitura é apenas o gestor da solução. Mas todos nós temos a obrigação de cuidar do nosso próprio lixo, do resíduo que a gente gera. E exige-se de nós não muita coisa, apenas que separe o orgânico, o resto de comida, de fruta, de verdura, separe o lixo de banheiro e separe aquele material que tem valor econômico, pode ser vendido, que nós chamamos de reciclável. Exige-se de nós, cada cidadão, cada cidadã, apenas isso. Se nós fizermos a nossa parte, a prefeitura pode fazer uma gestão, a administração eficiente desses resíduos, gerando fonte de trabalho e renda, diminuindo os custos com a limpeza urbana e, acima de tudo, eliminando mais de 100 vetores de doenças que são provenientes de vetores que vêm do lixo. Ou seja, se a gente acaba com o lixão, mais de 100 doenças, doenças comuns que você pode ter na sua casa hoje, uma diarreia, uma dengue, tudo isso está vindo dos lixões. A gente erradica esse risco. É uma responsabilidade de todos, não é só da prefeitura. Faça a sua parte. Eu faço a minha parte. Vamos exigir que a prefeitura faça a parte dela. Todos nós, fazendo a nossa parte, a gente vai ter uma cidade limpa, educada e com mais saúde coletiva. Ao nosso lado a prefeita Renata Cristine, que faz um balanço do que foi essa audiência pública. Foi positiva, doutora? Bem-vinda. Walter Batista, ouvinte da internet, realmente hoje tivemos um dia proveitoso. A audiência pública para tratar do fim do lixão e do início da coleta seletiva do nosso município. Vários representantes da nossa comunidade, agentes de saúde, professores, as instituições, sindicatos, igrejas, juntos, para debatermos e construirmos as primeiras metas a serem traçadas para iniciar esse processo. Um processo que lida e trata com carinho do meio ambiente, do cuidado, do zelo com o nosso município. E aí, se Deus quiser, Belém vai ser referência nesse assunto na nossa região. hoje também já trouxe a notícia da autorização da Sudema do início da construção do aterro em Guarabira, que é o aterro que vai receber o nosso resíduo, que não é utilizado nem para reciclagem nem para compostagem. Então, o trabalho que vai ser feito com educação, com saúde, todo mundo integrado nessa nova proposta e projeto de governo no nosso município. Quem também esteve na audiência pública é o promotor, Dr. Ranieri Dantas. Qual o balanço que o senhor faz da audiência pública? O que aconteceu nesta terça-feira aqui na cidade de Belém? O balanço que eu faço é o melhor possível. Graças a Deus, nós podemos... A população aqui massiva de professores, de agentes comunitários de saúde, que são os nossos multiplicadores religiosos, vários setores vieram aqui hoje. e eu vi o pessoal muito entusiasmado aqui na implantação desse projeto de coleta seletiva. Como diz, o lixo não é para o tipo de produto, somos nós todos. E a ideia é esquecer a questão se é de religião A, B, se é de partido A, se é de partido B, se ganha mais, se ganha menos. Não, todos nós, unidos, vamos trabalhar com o problema do lixão que hoje existe. Todo mundo Deus quiser daqui a seis meses, oito meses, isso vai ser a parte do nosso passado com vida digna aos catadores, com proteção ao meio ambiente, com compostagem, com vários benefícios que nós vamos fazer. Doutor, qual o recado, a mensagem que o senhor deixa para os internautas, especialmente para todos aqui de Belém, em relação ao lixo de cada um de nós? Pessoal, nós produzimos o lixo. Cabe a cada um de nós fazer a nossa parte? E é muito não. Se você fizer um pouquinho da parte, que é só separar, sem gastar nada, simplesmente separar aquilo do que você produz, você consegue beneficiar o meio ambiente, diminuir filas de hospitais e ainda dar vida digna aos catadores. Só isso. Estamos de volta com o programa Belém para Todos, Governo Municipal de Belém, que tem à frente a prefeita Renata Cristine, através da Secretaria Municipal de Comunicação, secretário Alexandre Júnior, programa Belém para Todos. E a partir de agora, vamos falar de esportes, porque hoje a bola vai rolar. Secretário César Miranda, bem-vindo ao nosso programa, primeiro programa de 2019. E hoje, começando com Chave de Ouro, também a respeito do esporte, esporte e a vida, fala pra gente do Campeonato Municipal de Futsal 2019, que começa hoje à noite no Chavezão. Bom dia, Walter, bom dia, Alexandre Júnior, bom dia aos nossos internautas que nos acompanham através da live da Prefeitura, do programa Belém para Todos. E com relação ao campeonato, Walter, ele começa hoje à noite, a partir das 19h, no ginásio de esportes do Chavezão, com os jogos entre as equipes, o Net Games e o Piratas Bom de Bola, a partir das 19h, e às 8h, às 20h, o Borussia Amigos e o Rui Madri. Esse ano, o campeonato, ele está no formato diferente, nós faremos uma semana rodadas aqui em Belém e na semana seguinte, no ginásio Amigão no distrito de Rua Nova. Até pra privilegiar um pouco, no caso, os esportistas de Rua Nova, nós temos dois times de Rua Nova. Lá em Rua Nova também o futebol é muito forte. Isso aí é uma novidade, no caso, né? Uma novidade, é um novo formato desse campeonato que nós daremos início hoje, a partir das 19h, e o campeonato se estenderá no máximo até a primeira semana de junho. Quantas equipes são inscritas? Esse ano, fizemos um campeonato mais enxuto, com 13 equipes, ficaram, no caso, quatro grupos, três grupos de três times e o último de quatro times. Então, assim, os dois melhores de cada grupo, A, B, C e D, passaram de fase, já vão direto para as quartas de finais, e assim a gente vai fazer essa parte do mata-mata a partir do mês, mais tardar, no mês de abril. Muito bacana. Então, atenção você que gosta de esporte, não perca. Hoje à noite, a partir das 19h, 7h da noite, abertura do Campeonato Municipal de Futsal aqui em Belém. Quais os dias que vão acontecer em Rua Nova, César? Como eu havia falado, Walter, é uma semana rodada em Belém, na semana seguinte em Rua Nova. Nunca sempre no mesmo horário, né? No mesmo horário. Só que a gente vai revezar, no caso, modificar só os dias, até para quem tem outros horários, no caso, poderem treinar. Essa semana, por exemplo, as rodadas, as duas rodadas da semana serão, hoje, no caso, quarta-feira, dia 13 de março, o primeiro jogo, 19h, e o segundo jogo, às 20h. Na quinta-feira, no caso, amanhã, é a segunda rodada da semana, a partir das 19h, e sempre seguindo, 19h e 20h. Na próxima semana, em Rua Nova, as duas rodadas serão nos dias na segunda-feira e na terça-feira. Aí, assim, a gente vai, cada semana, no caso, fazendo uma rodada em um dos ginásios diferente. No caso, uma semana, no Chavezão, e outra, no Amigão. E o torcedor paga para assistir? Não, de maneira nenhuma. A entrada é franca, a entrada é gratuita, até porque é um campeonato de futsal municipal, a gente tem que, evidentemente, tratar o esporte, no caso, além do campeonato em si, também tem a questão de o público ter acesso a esse evento. Então, de maneira nenhuma, a gente está cobrando entrada, nem quilo de alimento, a entrada é franca, como havia falado, a entrada é gratuita. Olha aí, 13 equipes estão inscritas no campeonato municipal de futsal, que começa hoje à noite, aqui no município de Belém. Rua Nova, esse ano, também está incluso, hein? Então, um abraço aí para todo o pessoal lá do distrito de Rua Nova. E a premiação? Pois bem, esse ano, a premiação será R$ 1.200,00, troféu e medalha, primeiro lugar, R$ 500,00, troféu e medalha, segundo lugar, R$ 300,00, troféu e medalha, terceiro lugar, e também haverá premiação para o melhor jogador, jogador revelação, artilheiro, melhor goleiro e melhor treinador. Então, assim, além da premiação das três primeiras equipes colocadas, nós premiaremos os melhores jogadores e também o melhor treinador. Um campeonato dessa magnitude, César, tem que ter um apoio muito maciço, muito forte, digamos assim, da gestão municipal de Belém, né? Com certeza, Valter, e nesse quesito a prefeita Renata, a gestão da prefeita Renata, como eu costumo de dizer com frequência quando eu falo, ela não tem medida de esforço para nos ajudar e para promovermos esses campeonatos que a gente vem promovendo ao longo dos dois anos, no caso, terceiro ano de mandato dela e assim por seguinte, a gente vai com todo o apoio da prefeitura, claro e evidentemente que a gente tem que levar em consideração o dinheiro público e ter responsabilidade com o dinheiro público, mas a prefeita Renata, ela tem dado total apoio para que a gente possa promover os eventos esportivos. O Campeonato Municipal do Futsal começa hoje à noite, sete horas da noite, semana que vem já deve ter em Rua Nova, isso, e o que você espera não só dos torcedores que vão assistir, mas também das equipes? Uma das características dos eventos promovidos pela Secretaria de Esporte, claro, com a comissão organizadora da Secretaria, é que a gente possa tratar o esporte e os campeonatos não como um clima de guerra, mas sim, porque a gente sabe que o esporte, a competição, cria aquela rivalidade, cria aquela disputa, evidentemente que vai ter a disputa, que terá a rivalidade, mas uma das características, uma ótica que a gente tem seguido, a ótica que a gente tem seguido na Secretaria de Esportes é para que possam trazer as famílias, as crianças e os esportistas de modo geral para os campeonatos, torneios, corridas, enfim, e nesse campeonato não é diferente. Outra questão com relação ao campeonato é o nivelamento das equipes, evidentemente com menos equipes como é esse ano, com três equipes, os times se reforçaram, fica equilibrado em termos de jogadores, em termos de destaques, então assim, será um campeonato bastante disputado, eu não tenho dúvida nenhuma, nós temos, por exemplo, algumas equipes que já são tradicionais na cidade, a exemplo do Atlético de Netinha, o Estrela Azul, temos também duas equipes fortíssimas de Rua Nova como o Palmeiras, do nosso amigo Valmir e também o Botafogo de seu Lula Bezerra, então será um campeonato bastante disputado e eu também não tenho dúvida o sucesso com relação ao público. Belém é uma cidade esportiva e como eu costumo dizer, o ginásio de esportes do Xavier Zão e também o de Rua Nova o Amigão são os corações, é o coração na realidade do esporte belenense, então não tenho dúvida que será um sucesso tanto de público quanto de jogo e a qualidade das partidas disputadas. que todos possam prestigiar esse grande evento esportivo. Isso, reforçando o convite hoje a partir das 19 horas no ginásio de esportes o Xavier Zão, a rodada de abertura do Campeonato Municipal de Futsal edição 2019. Tá, então, que todos possam participar. A bola vai rolar hoje à noite no Xavier Zão, tá bom? Programa da Prefeitura Municipal de Belém, Belém para todos, vai ficando por aqui, a gente agradece a todos vocês pelas mensagens, pelas curtidas, agradecer aqui a todos que compõem a Secretaria Municipal de Comunicação em nome do secretário Alexandre Júnior, Prefeitura Municipal de Belém que tem à frente a prefeita Renata Cristine, para você que nos acompanha querendo saber de outras ações, acessa o site da Prefeitura Municipal de Belém e também fica ligado com a gente nas redes sociais que tem sempre informações das ações da Prefeitura Municipal de Belém passando para você, tá bom? Um abraço para todo mundo, até o próximo programa, se Deus quiser. Até a próxima.